É isso aí galera, eu sou o André, instrutor de salto duplo na queda livre paraquedismo e hoje eu vou jogar o Thiago do avião que já tá ali equipadão. E aí Thiago, conta aí pra mim, preparado? Bora curtir essa aventura? E o resto da galera aí? Vocês não vão não? Que nem se der certo, nada do que ver. Que nem se der dele. Então Thiago chega aqui, vou levar esse cara aqui pra 4 mil metros de altura, te jogar do avião a mais de 200 por hora. Thiago, você vai deitar nesse carrinho aqui de lá pra cá, de barriga pra baixo? Me deram sua cabeça na porta, cara. Me deram sua cabeça na porta, cara. Me deram sua cabeça na porta, cara. And my dream is to fly over the rainbow So high And every day of the week we party up In the club loving them models up And every night we race them bottles up So high Chilling like a villain, dying by the cola Barney Rocking on that robot fashion, police get up off me Skinny jeans is up to scene, I'm fine for fours of coffee Lady in balance, I got skinny colored coffee Chilling in my man loft, you can call me lofty And it's someone to the next one Like the cat from Aussie and I'm super skippin' Keep the spot with it, new brand Sneak by the vision, such a little reverend Caralho E aí, Thiago? Mano, muito bom? Corra! E aí, né, tá? Caralho! E aí, Luciano? E aí, cara! E aí, cara! E aí? E aí, cara! E aí? Criam! Obrigado!